Olá galera, olá internautas! Eu sou o Sérgio Martins e estou aqui com vocês no Infoco. E o nosso Infoco de hoje terão grandes lançamentos como Ritmo 47, TED 2, entre outras coisas. Teremos também como foi a festa do Federal Fantasy em Alfenas. Confira aqui no Infoco! Se você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé, é hora de aproveitar os descontos sobre multas e juros de IPTU e demais dívidas. Desconto de 100% para pagamento à vista, 60% para pagamento em 6 vezes e 40% em 10 vezes. Para dívidas de 2010, desconto de 100% e pagamento em 10 vezes. Aproveite esta grande oportunidade. Informações 3559 1031. Mais um benefício da Prefeitura de Guaxupé pra você. E o primeiro grande lançamento dessa semana, 8 anos após o fracasso que foi Ritmo Assassino 47, vem as telonas, Ritmo Agente 47. O filme ganhou uma superprodução para essa nova fase dele. Confira! Ritmo Agente 47 Ritmo Agente 47 Do seu código de barras tatuado em seu pescoço. Ele é o resultado de décadas de pesquisa e 46 clones anteriores. Dando a ele a força, velocidade e inteligência nunca vista antes. Seu último alvo é uma mega corporação que planeja revelar o segredo do passado do Agente 47. Criando um exército de assassinos cujo poder ultrapassa o seu próprio. O cinema de ação também ganha espaço para tramas que vão direto ao ponto. Um assassino frio que estoura miolos de seus adversários como quem diz bom dia. Depois do que foi o grande sucesso do primeiro filme, essa semana vem aí aquela comédia daquele ursinho inusitado que tem diálogos absurdos, diálogos de um linguajar sujo. E vem aí o Ted 2, galera. Confira aí, ó, uma boa risada com o trailer. Completamente apaixonado, Ted decide se casar com Tamiline. Entretanto, não demora muito para que o casal entre em crise. Querendo evitar um possível divórcio, Ted resolve ter um filho. Tamiline logo fica empolgada com a ideia, o que faz com que o casal inicie uma busca sobre quem poderia ser o doador de esperma ideal para o bebê. Seu grande amigo John o ajuda na tarefa. Mas logo Ted descobre que não pode ter um filho porque legalmente ele não é uma pessoa, e sim uma propriedade. Começa então uma batalha judicial em que o urso de pelúcia tenta provar que merece ser considerado um cidadão como qualquer outro ser humano. Ted, do you believe you have a soul? What did you think I would do at this moment? Objection. Overruled. You want to be human in the eyes of the law. The important thing about being human is making a contribution to society. É galera, provavelmente quem for assistir o filme vai dar as boas gargalhadas que deram no primeiro, pois o segundo filme também traz as mesmas besteiras e um linguajar sujo que o primeiro teve, né? Ted 2 tá aí, hein? E você poderá ficar ligado também em outros lançamentos dessa semana. Confira. E pra você ficar ligado a outros lançamentos da semana, tem aí ó, Que Horas Ela Volta? É um drama nacional com Regina Cazé. Dior e Eu. É uma biografia de Christian Dior. Tem o Expresso da Manhã, que é um filme de ação e drama. Corrente do Mal é um terror. Sexo, Amor e Terapia. É uma comédia romântica pra quem gosta, hein galera? A Possessão do Mal, outro filme de terror. E tem também O Homem Racional, que é um drama que você tem aí na sua busca pros filmes dessa semana, hein galera? E agora fique ligado na programação do Cine 14 Beasts aqui de Gosto de Pé. De 27 de agosto a 2 de setembro, hein galera? Às 17 horas teremos Dragon Ball Z, o Renascimento de Frieza. Às 18h55 tem Missão Impossível, dublado. Às 21h30, Missão Impossível, legendado. E somente no sábado e domingo, 29h30 agora de agosto, às 15h teremos Quarteto Fantástico, dublado, hein galera? Então ó, não perca. E um comunicado importante do Cine 14 Beasts é que no dia 1º de setembro não terá nenhuma das sessões, viu galera? Então, fique ligado aí na programação do Cine 14 Beasts. E neste último final de semana, o Infoques teve presente no Federal Fantasy em Alfenas. Que vibe foi aquela daquela festa, hein galera? Mulheres do Mariano e Ludmilla fizeram a festa. E eu quero mandar um grande abraço pros meus amigos que tiveram presente comigo e fizeram a festa. Vale a pena até as 10h30 da manhã, hein? Quero mandar um abraço pra Daiane, pro Dom, pra Daya, pra Fernanda, pra Marisa, pro Ricardo, pro Atilho, pro Felipe, pro Varginha, né? Pra Lauriane, pra galera que estiveram comigo, os meus amigos de Alfenas, o Ricardo e entre outras galeras e galeras que eu encontrei lá e fiz muita amizade. E neste sábado, dia 29, no Clube Operário, você terá Black Sensation. Com as atrações Malcavianos, Gilmates e Guilherme, DJ Ute Project, a partir das 22h. E eu quero mandar um abraço especial pro Xandão, professor de publicidade da Unifeg aqui de Gosto de Pé, que tá fazendo aniversário nesse final de semana. E ó, um abração pra você aqui da galera do Enfoco e do Geminas, hein? E eu quero mandar um grande abraço especial pra minhas amigas, a Carol e a Milena lá da loja Love Brands, que eu gostei da matéria que elas fizeram falando do Star Wars. Galera, você que gosta de Star Wars, chegaram grandes peças bacanésimas lá na Love Brands, viu? Confira! E o agradecimento de hoje também vai pra loja Me Gusta, a loja bacanuda daqui de Gosto de Pé, que fica localizada na Avenida Cotebeiro do Vale. Quem me vestiu com a camiseta bacanuda do Homem de Ferro, que é essa daqui hoje, hein, galera? E eu vou ficando por aqui, deixo o meu abraço pra vocês e da toda a galera do Geminas. E fiquem até o próximo Enfoco, fiquem todos com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho